Fala galerinha do canal Papo de Obras, estou aqui mais uma vez com o nosso engenheiro Joventino. Qual é a dica de hoje, Joventino? Reginaldo, hoje é uma dica muito simples, é como você vai ver se a sua parede está aprumada, né? Lado alto até ali na parte de baixo. O que nós vamos precisar usar? Vamos precisar de uma régua, do prumo e uma cola instantânea. Ou o famoso, não vou falar a marca, mas não sei, já cola instantânea. Aquela que cola rápido, cola o dedo. Bacana? Vem conferir, galerinha. A gente está aqui com o nosso prumo, a nossa cola instantânea e a nossa régua. O que eu fiz? Eu já medi o tamanho da régua e medi o tamanho da cordinha aqui, que é o tamanho que eu vou precisar. Qual a medida? Aqui é 2,5 metros. A régua é de 2,5 metros. Bacana. Então a corda. Eu coloquei um pouco menor, com 2,40 metros, para sobrar 10 centímetros lá embaixo, para ficar fácil o manuseio. Tá bom, vamos lá. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar a cola aqui. Epa, já saiu e foi até aqui ao vivo, né, Reginaldo? Sim. Ó, tirei aqui o bico. Eu vou passar a cola aqui na parte da madeirinha aqui do prumo. Ó, passei aqui. Você pode passar a cola despreocupada, que depois ela vai o quê? Ela vai sair, gente. Então, não precisa... Você vai colar aí nessa parte. Isso, ó. Da régua. Isso mesmo, Reginaldo. Não precisa se preocupar, que depois ela vai sair fácil aqui, ó. Então, como é uma cola instantânea, vamos esperar aí uns segundinhos para ela colar, né? Então, galera, lá nós estávamos com uma tela de estucar, a gente tinha uma massa. Vamos conferir, né? Vamos. Aqui, Reginaldo, a gente tinha amarrado no vídeo anterior, né, enrolando. O que acontece? Ela tira do nível. Ela vai tirar do nível. Tem um espaço. Então, a gente vai só dar um nozinho aqui, ó. Sim. E a cola vai suportar. Vai suportar. Vamos lá? Vamos conferir o nosso nível aqui. Ó, lembrando que a porta sempre tem que ficar, né, do lado certo, então não dá problema. Vou só parar ele aqui um pouquinho, para ele não ficar movimentando tanto. Olha lá, Reginaldo, ó. Ou seja, está no nível. Está no prumo. No prumo! Prumo! Me corrigiu. É o que a gente estava fazendo do nível e aí veio no nível. Cá voltamos, Javentino! Aqui de novo. Ó, a gente colou, igual a gente tinha mostrado aqui, né? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai dar um nó aqui, Reginaldo, para quê? Para ajudar, né, a fixar. Para não ficar... A hora que a gente soltar o prumo, a corda descer até lá embaixo e passar do que a gente estava precisando, né? Então, vamos lá, vamos enrolar ela aqui, ó. Vou dar um nozinho simples aqui, para depois a gente ficar fácil, para a gente desatar. Nada de muito. Só enrolei praticamente. E agora? E agora, Reginaldo, ó. Vou pegar a parte do prumo, né? E o que eu vou fazer? Olha lá. Então, vamos agora. Vamos lá. Já estou te seguindo, porque aqui é tudo ao vivo. Vamos confirmar se a nossa parede está no prumo? Vamos. Vamos lá. Espera aí, deixa eu abrir aqui para a galera do canal ver aqui, espera aí. Isso. Galerinha, isso aqui, ó, é para quê? Porque eu não estou com a escada, preciso conferir o prumo lá de cima, eu vou fazer isso aqui. Entendeu? Colocou lá? É coisa fácil, ó. Vou colocar lá, vou soltar ele aqui, ó. Vou alinhar ele, né? Sim. E vou esperar ele estabilizar. Como a gente tem uma tela de estuque ali, ó, ela está um pouco dando uma variaçãozinha lá. Mas olha aqui para você ver. A régua é uma régua nova, está alinhadinha, e aí ela vai me dar aqui o prumo necessário. Ou seja, você não precisou usar escada, nada, isso é um macete. Um macete. É uma dica. Uma dica top, Reginaldo. E para a gente encerrar, o que que não pode faltar? Ou seja, você só encontra essa dica onde? Um papo de obra, né, gente?